Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Hoje eu quero ler para você uma palavra muito bacana, muito legal, e essa palavra está em 1ª Reis, no capítulo 22 e no versículo 7. Disse, porém, Josafá, não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá, ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Inlá, e disse Josafá, não fale o rei assim. Então nós vemos aqui dois reis consultando vários profetas para saber que posição eles tomariam em uma guerra. Que posição eles deveriam tomar para vencer a guerra a qual eles estavam a enfrentar. Então Josafá, como ele era um servo temente a Deus, que acreditava e confiava nos profetas de Deus, Josafá, ele percebeu que os profetas do rei de Israel falavam muito bem, profetizavam somente coisas boas para o rei de Israel. Aí Josafá achou aquela história, achou aquele acontecimento um pouco estranho. Por que todos falam bem? Ninguém o exorta. Então Josafá percebeu que aqueles profetas não profetizavam de Deus. E aí ele pergunta ao rei, não há aqui um homem de Deus, um outro profeta para que nós possamos consultá-lo? Aí ele disse, sim, existe, existe Micaías, mas eu o aborreço porque ele não fala bem de mim. Ele só profetiza coisas ruins. Aí despertou o interesse em Josafá de ouvir o profeta Micaías. Aí mandaram chamá-lo e Micaías veio e ele profetizou perante os dois reis. Mas aí o que eu quero falar para você nesta palavra? É que muitas vezes você se sente isolado, você se sente só. Você pensa, meu Deus, eu oro, eu jejum, eu leio a Tua Palavra, mas as pessoas não me procuram. As pessoas não procuram-me para ajudá-las. Eu tento ajudar as pessoas, mas elas não me procuram. E você se sente isolado porque ninguém te procura, porque você é uma pessoa que quando fala, fala de Deus. Quando você fala, você fala aquilo que agrada a Deus e não agrada aos homens. E quando nós não agradamos aos homens, os homens nos excluem. Prova disso, você pode tirar a experiência. É quando você vai trazer uma mensagem na igreja, você prega palavras boas, você prega prosperidade e você vê que todos no púlpito, que você vê que todos na nave da igreja, eles glorificam, eles ficam alegres, aquela coisa toda. Isso é porque você está tendo aceitação. Mas quando você traz uma palavra de exortação, você pode ver que todos abaixam a cabeça e eles não querem ouvir. E aí, esse foi o caso de Micaías. Os profetas do rei de Israel, eles eram aqueles profetas que traziam palavras abençoadoras, palavras boas, em qualquer circunstância, em qualquer tipo de atitude que o rei de Israel se metesse, as palavras dos profetas eram benéficas para eles. Mas aí, Micaías, quando era chamado para profetizar, ele falava de Deus. E toda vez, Deus exortava ao rei de Israel que o caminho dele não era bom. É por isso que, às vezes, você não tem convite para pregar nas igrejas, meu amigo. É por isso que você não é lembrado para pregar nas festas da sua igreja. É por isso que, quando tem festas de grupos na sua igreja, ou aniversário do seu ministério, ou qualquer tipo de evento, eles esquecem de você e convidam pregadores de fora. Porque os de fora, eles têm grande tendência de trazer somente palavras boas. Até porque eles são convidados da casa. Os convidados, eles não têm a total liberdade. Normalmente, quando você é convidado para almoçar na casa de alguém, por mais que você tenha uma liberdade com esse alguém, você vai ficar um pouco restrito a determinadas coisas. Você vai pensar, poxa, eu não posso fazer isso e nem aquilo, porque eu não estou na minha casa. Eu não estou no meu lar. E assim, são os pregadores convidados a pregar nos nossos eventos e nos seus eventos. Eles vêm, então, por mais que Deus queira que eles exortem o povo ali dentro da igreja, eles vão ter cautelas. Eles não irão fazer isso. E aí você fica esquecido nas festividades da sua igreja porque você é o Micaías. Porque quando você é chamado, porque você ora, porque você jejuma, porque você lê a Bíblia. E aí todos ficam receosos de te chamar e você exortar a igreja no momento errado. Para eles é o momento errado. O momento de festividade é o momento de palavras abençoadoras e não de exortação. Mas quando há Josafás de Deus dentro das igrejas, quando há Josafás de Deus dentro das congregações, eles não importam com isso. Normalmente sempre há um Josafás. E quando você descobrir esse Josafás dentro da sua igreja, Micaías, ajunte-se a ele. Ajunte-se a ele. Porque dois estando junto é mais forte. Não fique isolado. Tenta descobrir quais são os Josafás da sua igreja. Para que ele possa te ajudar e você ajudá-lo também. Deixe os reis de Israel ouvir os profetas que eles quiserem. Deixe eles ir para as lutas que eles quiserem. Para você ver os resultados que eles têm. Então, Micaías de Deus, continua orando. Porque você vai ser chamado no momento em que você menos espera. Continua jejuando. Continua tendo essa particularidade com Deus que você tem. E você vai ver. No momento em que todos não imaginam, você será convidado. É o caso de Jefté. Jefté foi banido da sua família. Banido da cidade dele. Mas quando o povo de Israel estava em aperto, os anciões de Israel foram lá em outra cidade buscar Jefté. Jefté falou, mas espera aí, vocês me abandonaram, vocês me mandaram embora. Agora vocês querem que eu lute pelo povo de Israel? É isso aí, meu irmão. Quando você menos esperar, estará alguém batendo na sua porta, te fazendo um grande convite. Te fazendo aquele convite a qual você vai poder usar os talentos que você tem diante do Senhor Jesus. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.